Olá para todas vocês, eu tenho conversado, atendido mulheres e dentre muitos problemas, um dos problemas que elas sempre falam é a dificuldade, os problemas muitas vezes assim de estar na igreja e não ver mudança, eu já estou na igreja há tanto tempo e não vejo mudança, eu venho, eu participo, às vezes eu venho quase todo dia e poxa a minha vida ainda está desse jeito, ainda está e já faz tempo e sabe essas coisas o nosso coração fica apertado, contrito, não de pena não, mas de revolta, sabe, dá uma revolta dentro dos servos de Deus, porque a gente, como que a gente vai aceitar ouvir uma coisa dessa, que você está vindo mas que não tem mudança na sua vida, mas sempre, sem exceções, quando eu começo a conversar e começo a fazer perguntas e ver como a pessoa, buscando as transformações e buscando o problema, porque é assim, não tem como, não tem como você vir para Deus, você deixar Ele te transformar, deixar Ele te moldar e você continuar com a mesma vida, eu não consigo entender, não existe, não existe, não existe, não tem como, mas o que que muitas vezes eu percebo, sabe minha amiga, se você não está disposta a deixar Deus te moldar, então realmente não tem como existir mudança na sua vida, se você não está disposta a sacrificar as suas vontades pela vontade de Deus, realmente não vai ter mudança, porque claro, você não vai fazer nada diferente, então não vai ter mudança, eu lembro de mim, eu quando cheguei na igreja, eu não queria mudança, eu ficava lá, ficava sentadinha para agradar a minha sogra, eu não queria mudar, mas teve um dia que, sabe, a palavra, ela começou a tocar, ainda que eu estivesse ali de cara emburrada, ainda que eu, não, eu não tinha cara emburrada não, desculpa, porque eu fingia para ela que eu estava gostando, né, para minha sogra, mas eu ficava ali por dentro, eu estava entediada, mas aquela palavra começou a entrar, o pastor falava e alguma coisa sempre ficava, sentiu, ah é verdade isso, verdade aquilo, e mesmo eu, não concordando assim, ali entediada, não gostando de estar ali, eu via coisas assim, poxa é verdade, ele tem razão, eu preciso parar de fazer isso, e tinha outras coisas que eu sabia que ele tinha razão, eu sabia que eu tinha de parar de fazer, mas eu não queria, então essa minha resistência de não querer mudar, atrasou a minha vida, eu lembro que eu já estava levando a sério, comecei, né, a palavra começava a entrar e tal, e eu comecei a prestar atenção, e comecei a mudar em algumas coisas, já comecei a, eu era muito desconfiada, então aquela desconfiança foi caindo por terra, eu comecei a ver, poxa, eles realmente querem ajudar, o que eles falam realmente é a palavra de Deus, eu estava ali, eu estava vendo, então aquela resistência, aquela coisa que eu tinha contra a igreja, foi caindo por terra, o preconceito foi caindo por terra, e eu comecei a prestar atenção e tal, mas, e eu comecei, aí eu já começava a, comecei a gostar verdadeiramente, não ia mais só para agradar a minha sogra, eu comecei a gostar, comecei a praticar algumas coisas, aquilo que me convinha, eu praticava, e aquilo que eu praticava, que me convinha, existia a mudança, eu lembro que eu trabalhava, a gente, eu estava nos Estados Unidos, e eu trabalhava como babysitter, e eu não ganhava muito, mas comecei a dar o meu dízimo, eu lembro que o meu dinheiro rendia, rendia, antes não rendia, o dinheiro voava, depois que eu comecei a dar o dízimo, o meu dinheiro rendia como pode, então eu via resultados, aí eu ia para as reuniões já feliz, participava de tudo e tal, e tal, mas existiam pecados, existiam coisas que eu segurava, que eu não queria, e eu lembro que uma vez começou a ter um conflito na minha cabeça, assim, né, porque na minha cabeça eu pensava assim, se eu me batizar é porque eu realmente estou levando a sério, se eu me batizar nas águas é porque realmente eu vou assumir isso aqui, eu vou assumir, vai ser isso aqui e pronto, então, isso era certo na minha cabeça e eu tinha uma resistência muito grande do batismo nas águas, eu lembro que uma vez uma obreira chegou para mim e falou assim, Nanda, o que está faltando para você se batizar? Por que você não se batiza nas águas? Aí, aquilo gera um conflito dentro de mim, então eu emburrei a cara para ela, e falei assim, eu ainda não estou preparada, e quando eu quiser, não tenta me, eu fui até abusada, mal educada, até falei assim, ó, não tenta me empurrar não, mas não era, era porque o problema não era o que ela falou, era o problema que o próprio Deus já estava me cobrando, já estava me mostrando, ó, o que está faltando? Por que você está resistindo? E eu não queria, eu não queria, é tipo assim, os pensamentos vinham na minha cabeça, vai lá, vai lá, e eu não vou, por quê? Tinham coisas que eu não queria abandonar, pecados que eu não queria deixar de fazer. Então, aí teve um dia, olha que interessante, teve um dia que eu estava, era um domingo de manhã, nunca vou esquecer, e foi distribuída a Santa Ceia, e talvez por eu não entender muito bem, é, eu, tipo assim, eu pensei assim, bom, eu já estou deixando de fazer tudo de errado, ainda não me batizei, mas eu já decidi parar de fazer muitas coisas erradas, eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo e tudo mais, aí peguei a Santa Ceia e participei, e estava com o suco e o pão na mão, só que naquele momento, sabe o momento que você fecha os olhos, com os elementos nas mãos, e o bispo vai direcionando, o bispo falou assim, e você que está com o pão, que é o corpo de Cristo, e o suco, que é o sangue de Cristo, nas mãos, e você ainda não se batizou nas águas, você vai participar dessa Santa Ceia e se batizar nas águas. Gente, eu lembro até hoje, eu estava assim, com os olhos fechadinhos, quando ele falou isso, eu abri, arregalei um olhão, e falei assim, está de brincadeira comigo, está de brincadeira comigo, eu fiquei, assim, ele está querendo me enganar, sabe, eu fiquei assim, ele está querendo me enganar, ah, não aceito isso, ninguém vai me forçar a fazer o que eu não quero, é como se ele estivesse me forçando, assim, na minha cabeça parecia que ele sabia dos meus conflitos, mas você sabe, olha como que o Espírito Santo é, sabe aquelas vezes que o pastor fala coisas na reunião, e você pensa que está falando com você, é porque, gente, é Deus tentando te alcançar, é o Espírito Santo, tentando levar você a uma transformação, mas naquele momento, eu endureci o meu coração, eu endureci o coração, e eu falei assim, não, ele não vai me obrigar, sabe o que eu fiz? eu peguei o pão e o suco, e devolvi lá no altar, coloquei lá no altar, olha que atrevida, que abusada, mas você sabe que eu acho que isso, isso contribuiu muito, eu acho que, de uma certa forma, Deus via sinceridade, porque eu não era falsa, eu não tive vergonha, eu não fui assim, ah, eu não vou não, eu podia muito bem falar assim, ah, eu vou participar, está aqui na minha mão, que vergonha, imagina, o que eu vou fazer com isso aqui, eu participo, mas eu não me batizo, não, eu fui sincera com Deus, eu fui sincera comigo, eu fui sincera, houve sinceridade, apesar de um coração endurecido, e eu fui, coloquei lá e não participei, mas aquilo continuou, me atribulando, me atazanando, até que, eu falei, sabe de uma coisa, meu Deus, eu não vou me entregar pela metade, eu não posso ficar, aqui com um pé na igreja, e um pé no mundo, eu venho na igreja, boazinha, aí quando, coloco o pé no mundo, faço tudo errado, faço o que eu quero, não, eu tenho que, ou eu me entrego para o mundo, ou eu me entrego para Deus, e foi quando eu decidi, me batizar nas águas, foi quando eu decidi, a transformação total, eu decidi, é tudo ou nada, meu Deus, ou o Senhor me transforma, ou o Senhor muda a minha vida, ou então, é nada, nada vai acontecer, então o Senhor tem que, é tipo que coloquei Deus à prova, mas eu me entreguei, eu me entreguei, e o meu batismo, no dia do batismo, nas águas, eu falei, Deus, apaga o meu passado, joga tudo fora, e me faz uma nova pessoa, e quando eu saí das águas, eu sabia que, não ia ser um mar de rosas, eu sabia que eu ia ter que enfrentar, a minha carne, as minhas vontades, eu ia ter que enfrentar, o mundo, porque quando você, decide fazer a vontade de Deus, você vai contra a vontade, do mundo, o mundo, é tudo que é normal, para as pessoas, que não temem a Deus, para as pessoas, que não temem a Deus, é normal, é, ter sexo, antes do casamento, é normal você, é, ficar uma noite com um homem, e já dormir com ele, isso aí, para o mundo é normal, para o mundo é normal, a masturbação, para o mundo é normal, é, você, você ter sexo, com várias pessoas, o mundo, isso aí já para o mundo, para as pessoas, já está ficando uma coisa normal, mas para Deus, não é, para Deus, Deus, ele, ele nos leva a santidade, a nos santificar, a nos separar, de tudo que é, ilícito, de tudo que é, aliás, falar isso para as pessoas, que não temem a Deus, que isso é ilícito, que é errado, vão rir da nossa cara, então eu sabia, que eu ia ter que enfrentar, aquilo ali, eu sabia, que eu ia ter que enfrentar, é, o meu namorado, eu ia ter que enfrentar, o meu namorado, porque, nós dormíamos juntos, fazíamos tudo errado, e agora, que eu tinha decidido, e aliás, esse era o pecado, que eu não queria abandonar, eu sabia, que eu ia ter que enfrentar, aquilo ali, que eu ia ter que bater, não, eu não vou mais, eu vou me corrigir, eu vou me acertar, então, o que que acontece, por que que a vida, de muitas pessoas, não mudam, amiga, é porque não existe, essa entrega total, enquanto eu não me entreguei, totalmente, não existia mudança, aliás, existia mudanças, pequenas, porque eu mudava, em pequenas coisas, mas num todo, uma mudança geral, não existia, na minha vida, então, as vezes você fala assim, por que que a minha vida, não muda, por que que, por que que eu estou nessa situação, eu te pergunto, será que você se entregou, totalmente, para Deus, será que você vem na igreja, para buscar por um problema, você vem na igreja, para que Deus venha, satisfazer os seus desejos, mas você não quer, satisfazer os desejos dele, não é verdade, então, como que a sua vida, vai mudar, a partir do momento, que eu me entreguei, de corpo e alma, e eu coloquei na minha cabeça, agora, minha prioridade, é o meu Deus, minha prioridade, agora não é minha família, minha prioridade, agora não é meu namorado, minha vida sentimental, minha vida financeira, não, minha prioridade, agora, é o meu Deus, eu vou colocar ele, como prioridade, na minha vida, a vontade dele, é prioritária, na minha vida, e eu te pergunto, a vontade de Deus, tem sido, prioridade na sua vida, você tem buscado, saber, o que Deus quer, de você, quais as mudanças, em você, que ele quer, que ocorra, porque as vezes, você vai na igreja, e você fica buscando, pelo seu marido, você ouve, uma palavra lá, aí você olha, para o seu marido, você cutuca ele, está vendo, isso aí é para você, mas, gente, o que adianta, você ficar cutucando, seu marido, ficar olhando, para o seu marido, ou para o seu filho, ou para essa amiga, ou seja quem for, se você não olha, para você mesma, se você não aceita, que você mesma, precisa mudar, quais são as coisas, que, poxa vida, tem dado errado, quais são as coisas, quais são os problemas, que você tem se envolvido, porque você não tem mudado, porque você não muda, esse temperamento, porque você não muda, esse gênio, porque você não muda, não arranca, esse pecado, da sua vida, um dia, uma mulher falou assim, ah meu Deus, eu não sei, porque que eu estou, nessa situação, e tal, e tal, e conversando com ela, uma vida toda errada, dormindo com o namorado, dormindo com outros homens, poxa vida, gente, se você, vive uma vida errada, como que você, quer cobrar de Deus, as coisas certas, como que ele vai te ajudar, se você não ajuda, ele a te ajudar, a nossa transformação, a nossa mudança, somos nós, ajudando a Deus, a nos ajudar, olha que interessante, então, minha amiga, você precisa, avaliar, e isso vai ser sempre, eu sempre bato, nessa tecla, essa, essa avaliação, nossa, sempre precisa ocorrer, você tem, sempre que ficar vendo, poxa, é, eu fiz isso, poxa, será que foi legal, isso que eu fiz, essa forma, que eu respondi, essa pessoa, ah, ela estava errada, mas, eu fiquei certa, eu estou certa, nosso erro, é que a gente, nós gostamos de ficar, avaliando o erro, das pessoas, é tão fácil, ver o defeito, dos outros, mas, os nossos defeitos, a gente não quer ver, os nossos problemas, as coisas internas, nós não queremos olhar, enquanto que é isso, que vai fazer a diferença, na sua vida, é isso, que vai fazer você mudar, eu tive que olhar, para dentro de mim, eu lembro que, eu tinha, uma raiva, da minha mãe, tadinha, eu não entendia, minha mãe, eu tinha muito ódio dela, ódio mesmo, meu pai, era o meu príncipe, era o meu rei, mas a minha mãe, eu tinha um ódio dela, somente, quando eu falei, para Deus, assim, Deus, eu não quero mais, sentir esse ódio, pela minha mãe, eu não quero mais, sentir isso, eu quero mudar, isso dentro de mim, aí vinha aquela voz, mas ela que provoca, ela que faz essas coisas, ela fica fazendo isso, olha como que ela é, olha, aí eu falei assim, olha como que é, como são as coisas, olha como é a luta interna, olha como que é a luta, na sua mente, você não pode aceitar, todos os pensamentos, então, no momento que eu queria mudar, vinha aquele pensamento, do diabo, falando assim, não muda não, porque é ela que está errada, é ela que tem que mudar, é ela que te provoca, mas imediatamente eu pensei, não, eu tenho que mudar, eu que não quero esse sentimento dentro de mim, esse sentimento ruim, Senhor, aí eu comecei, a chorar, e pedi a Deus, me ajuda a entender, por que que isso acontece, por que que eu sinto desse jeito, por que, aí, gente, eu comecei a falar com Deus, e vinham imagens na minha cabeça, se coloca no lugar dela, olha como ela foi jovem, mãe, mãe não tem, não existe, assim, ninguém ensina uma mãe a ser mãe, as mães geralmente, tem que ser no instinto, e muitas, não tiveram, de onde que ela veio, olha como que foi a criação, olha como que, olha o que aconteceu, quando você nasceu, porque a minha mãe, ficou em coma, quase um ano, quando, ela teve uma complicação do parto, e ela ficou em coma, no hospital, quase um ano, e eu fiquei sendo cuidada, por uma tia, aí o que que aconteceu, desde então, eu tinha uma, uma ligação muito forte, com essa tia, mas, eu não conseguia, me adaptar com a minha mãe, aí, Deus foi mostrando, isso é natural, você tem que entender, olha só, como que ela se sentiu, com um filho, que ela tanto queria, que ela quase morreu, por aquele filho, sendo rejeitada, de repente, ela não soube, gente, o Espírito Santo, ele foi tão, ele me deu olhos, de misericórdia, para com a minha mãe, eu comecei a entender, que ela era jovem, ela era bonita, e depois, ela ficou com marcas, na barriga, e ele foi me levando, a me colocar, no lugar dela, e entender, tudo que ela passou, e eu lembro, daquele dia, que eu escrevi, uma carta, para minha mãe, eu liguei para ela, falando, mãezinha, me perdoa, me perdoa, ah gente, foi tão lindo, 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 e essa transformação, só aconteceu, por causa, do Espírito Santo, quando, eu olhei, para dentro de mim, eu não olhei, para os defeitos, da minha mãe, eu não olhei, para os erros dela, eu olhei para mim, eu me coloquei, no lugar dela, e tudo isso, foi o próprio Espírito Santo, me guiando, como que eu ia fazer, e naquele dia, eu me livrei, de toda a amargura, que eu tinha contra ela, eu me livrei, de toda a raiva, muito pelo contrário, eu comecei, a admirá-la, gente, você vê, que transformação, olha a transformação, que o Espírito Santo, faz, na mente, na cabeça, na vida, de uma pessoa, quando ela, se entrega totalmente, em vez de odiar, minha mãe, de um momento, para o outro, momento, para o outro, eu comecei, a admirá-la, eu falei assim, meu Deus, olha o que ela passou, ela só tinha, 21 anos, ela saiu, do hospital, careca, ela não tinha cabelo, e ela tinha, um cabelo longo, lindo, ela saiu, cheia de marcas, na barriga, inchada, por causa, dos antibióticos, eu vejo, eu via pelas fotos, e Deus foi mostrando tudo, parecia um filme, na minha cabeça, sabe, ele foi me mostrando, olha só, tudo que ela passou, por você, e olha, ela não era, ela não estava preparada, para uma rejeição, então, eu comecei a entender, e depois vieram as dificuldades, e dificuldade no casamento, e você sabe, que como eu era muito apegada, com meu pai, ela, provavelmente, devia ficar com raiva, devia ficar triste, porque eu não era assim com ela, e afinal de contas, foi ela que quase morreu, por causa de mim, aí eu comecei a ver, poxa, todos os anos, que eu desprezava ela, para ficar com meu pai, que eu, eu queria, eu queria ele, não queria ela, na hora do, do choro, imagina, quanta dor, então, como que eu podia, continuar odiando, uma mulher de fibra, como ela, você vê, isso, isso é o trabalho do Espírito Santo, minha amiga, ele faz essa transformação, dentro da gente, ele muda, o que é ruim, passa a ser bom, olha só, naquele dia, de uma oração, de um momento, que eu tive com Deus, eu saí mais leve, com vontade de abraçar, de beijar a minha mãe, de recuperar, de recuperar, os anos, perdidos, e depois disso, o nosso relacionamento, nunca mais foi o mesmo, mas agora, eu te pergunto, imagina, se eu não estivesse, na igreja, se eu não estivesse, vindo para Jesus, como que teria sido, o nosso relacionamento, será que eu ia ter entendido, eu acho que não, eu nunca iria parar, para me colocar, no lugar dela, porque, quando nós somos, carne, nós vivemos, no instinto da carne, e o instinto da carne, é sempre, apontar o erro, nos outros, o instinto da carne, não é ver o nosso erro, e essa, é a direção de Deus, você olhar para você, e não olhar para os outros, você se livrar, de uma mágoa, você se livrar, de um trauma do passado, como nós falamos ontem, quem que ensina isso, somente, o Senhor Jesus, você viu através, do exemplo de Raabe, que era uma prostituta, e olha, Deus fez dela, uma princesa, uma mulher linda, que, gerou, através, através da, dela, foram gerados, ela estava na genealogia, do Senhor Jesus, então você vê, como que ele é maravilhoso, como que ele transforma, e ele também, quer transformar você, de repente, o que está faltando, é essa entrega sua, é você entregar, o seu eu, as suas vontades, e eu sei, que não é fácil, foi uma luta, foi uma guerra, para mim, eu não queria entregar, eu não queria, me enxergar, eu não queria ver, que a errada, era eu, eu queria culpar, as pessoas, pelos meus problemas, eu queria culpar, a minha mãe, pelas minhas derrotas, eu queria tudo, colocar a culpa nela, sabe, ah olha, minha vida, não vai para frente, porque a minha mãe, não foi mãe, mas na verdade, a culpa, se a nossa vida, não está indo do jeito, que tem que ir, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa, porque, ninguém toma decisões, por nós, quem toma as decisões, somos nós, Deus não toma, Deus não tem culpa, da nossa, da nossa situação, porque, as decisões, são tomadas, ele nos deu o livre-arbítrio, a decisão, a decisão final, ele nos deu, ele não tira a decisão de você, então é por isso, que você tem que decidir, pela transformação, você tem que decidir, colocá-lo em primeiro lugar, na sua vida, se a sua vida, não está do jeito, que você quer, é porque você, não tem colocado, e se você tem colocado, e sua vida, ainda não está do jeito, você está chegando lá, você, você já vê a mudança, porque, a minha vida, não chegou do jeito, que eu queria, e aliás, ainda nem está, até hoje, eu busco mais, né, mas, não foi de uma hora, para outra, a transformação, ela vai ocorrendo, mas, aquelas coisas pesadas, sabe, aquele peso, que eu carregava, aquele, o peso de, amargura, o peso de ver, muitos defeitos, nas pessoas, esses pesos, o Senhor Jesus, tirou, dos meus ombros, ele me ajudou, aliás, ele não tirou sozinho, ele me ajudou, ele me guiou, ele me guiou, através da palavra dele, porque, tudo que eu preciso saber, para uma transformação, uma mudança, está na palavra dele, então, então, minha amiga, se você também quer, essa transformação, você quer, se livrar, de pesos, você quer, uma mudança, verdadeira, na sua vida, começa a analisar, começa a ver, compara, eu tenho feito, a vontade de Deus, ou a minha vontade, na minha vida, se você, tem feito, se você, está acertando, as suas veredas, os seus caminhos, então, você pode ter certeza, talvez agora, não esteja ainda, do jeito que você quer, mas você pode ter certeza, que você vai arrebentar, você que está no caminho certo, você que tem o temor, você que está buscando, meu Deus, eu quero me consertar, eu quero viver direitinho, eu quero fazer a tua vontade, você que tem esse temor, você pode ter certeza, minha amiga, seja qual for o seu passado, passado de abuso, passado de trauma, passado de traição, passado de, seja o que for, prostituição, se você, estivesse endireitando, se você, estivesse entregando, para ele, se transformando, olhando para dentro de você, e buscando, a vontade dele, você vai arrebentar, você vai ser muito feliz, não importa o que aconteça, os problemas virão, porque vem, mas você vai vencer, todos eles, porque ele é contigo, ele vai ser contigo, todos os dias, então, minha amiga, se você, vê que você, não tem feito isso ainda, não perde tempo, começa a mudar, muda você, para de ficar, exigindo mudança, no seu marido, mudança no seu filho, mudança, muda você, muda você, investe em você, com Deus, que todas as outras coisas, lhe serão acrescentadas, essa palavra é demais, ela me acordou também, com Deus.